O doutor Francisco Lopes, 66 anos, clínico-geral morador da Avenida Brasil em Campo Bom, integrante do 15 de novembro, é arqueiro desde 1984. Um dos principais atletas da história do arco e flecha gaúcho brasileiro, ele participou do Pan-Americano de Cuba em 1991 e sua casa é cheia de troféus. Ele é duas vezes campeão gaúcho, duas vezes brasileiro e participou da equipe nacional em campeonatos sul-americanos, representando sempre o 15 de novembro a Federação Gaúcha e a Confederação Brasileira. A história do doutor Francisco caminha junto com a evolução do esporte no Brasil. Tudo começou quando ele, que costumava jogar futebol, teve um problema no joelho na época das Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Então o que aconteceu? Eu vi aquela Olimpíada, estava com gelo no joelho e a minha mulher disse brincadeira comigo. Eu disse, ó, meu sonho olímpico acabou. Ela disse, não, tu ainda vai atirar um dia uma flecha, porque tu sempre me dissesse isso, tu ainda ia atirar uma flecha com qualidade. E aí eu disse, ah, é verdade mesmo. Ela usou isso como desculpa. Eu, naquele Natal, no meu aniversário em agosto, naquela época, me comprou um arco do Canale em São Paulo. É um arco de fibra extremamente simples, mas vinha com um livrinho junto e cinco flechas. Praticando e conhecendo melhor o esporte, o doutor Francisco Oxicão resolveu ir a um encontro promovido em Passo Fundo pelo único fabricante de arcos do estado na época, Rui Barbizani. Nesse encontro, ele conheceu o arqueiro que é o atual presidente da Federação Gaúcha, o ortodontista porto-alegrense Oger de Souza Pinto. E o Oger tinha um arco americano, Reut, TD2, muito bom arco, com suas flechas de metal. Evidentemente que eu gostei muito daquele material, fiquei impressionadíssimo com aquilo. E ele aproveitou aquela reunião do seu Rui. O seu Rui não queria nem saber dele, porque o seu Rui era tudo artesanal. Eu disse, não, 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 isso aí não interessa, o velho dizia sempre, né. Mas o Oger me convenceu, o Chicão. Era o 11º Campeonato Brasileiro de Arco e Flecha, que estava há sete meses de acontecer, e nós acabamos indo nele. O que conhecemos aqui em Porto Alegre foi me ensinando, me ensinando algumas coisas e tal, até que no fim consegui importar dos Estados Unidos uma dúzia de flechas daquelas de metal. Os dois foram então convidados por um fabricante gaúcho que produz flechas em São Paulo a participarem do Campeonato Brasileiro daquele ano, que seria no Rio de Janeiro, com participação de cerca de 150 atletas. Competimos naquele ano lá, foi o 11º Campeonato Brasileiro de Arco e Flecha, e daquele Campeonato Brasileiro para cá, o Oger tomou uma fumada como eu também, e veio de lá que era uma fera, porque não sabe perder, né, enchendo com o que a gente tinha que aprender a atirar, tinha que aprender a atirar, tinha que ganhar deles, porque não sei o que e tal. Quando chegou mais ou menos ali por Santa Catarina, ele me convenceu. Chicão e Oger passaram então a buscar livros e informação sobre arco e flecha. Dali por diante então, sabe o que precisa para vencer, né, e ele sabia. Digo, então tá, vamos pegar toda a literatura que tem no mundo, comprar o melhor equipamento que existe no mundo, e vamos começar a procurar gente que saiba atirar. A partir de nós, porque nós já éramos velhos, os dois eu, com 40, ele com 30 e poucos anos. Dali por diante nós vimos que não era exigência, não era tão grande assim. Já no ano seguinte, nós já ficamos numa boa colocação, ficamos em quarto lugar. Eles conseguiram depois reunir uma equipe de cinco arqueiros gaúchos entre eles, aquele que viria a ser o primeiro gaúcho a representar o Brasil em uma Olimpíada. Arrumamos uma equipe de cinco atiradores, entre eles o lendário Vitor Krieger, que aparece então assim, no meio do nada, o médico que hoje tá no Paraná, no sul do Paraná lá, que foi o nosso primeiro, anos depois, o primeiro arqueiro que foi numa Olimpíada, foi na Olimpíada de Barcelona, no caso, em 1992. Com essa equipe, o Rio Grande do Sul passou no ano seguinte a terceiro e depois conquistou a hegemonia nacional. Passamos a terceiro, terceira força no Brasil de arco e flecha, depois no ano seguinte, segunda, e dali por diante, primeiro, em todas as modalidades durante sete anos. Aí nós ganhamos infantil, juvenil, feminino, arco composto, arco recurvo, tudo. A nossa tecnologia era a melhor de todas e a gente exigia dos nossos arqueiros um performance muito bom, mas ainda um pouco longe daquilo tudo que era as competições internacionais. Não era muito longe, mas era ainda... A não ser o fenômeno que foi o Vitor Krieger, né? O porto-alegrense Vitor Krieger obteve o 18º lugar em Barcelona 92, melhor colocação do Brasil até então. Chicão conta que um diferencial dos gaúchos sempre foi a habilidade de atirar na chuva, devido a esse nosso clima particular. E era o único estado que treinava na chuva, teve um campeonato lá que nós ganhamos todo ele, porque deu uma chuvarada nos 70 metros e... quando atirávamos 70 metros, que é... se atira 90, 70, 50 e 30, depois eu te explico melhor. Mas quando atirávamos, então, 70 metros, deu uma chuvarada no Brasil inteiro, ninguém sabia atirar direito com chuva, apesar de que todo mundo sabia que era obrigado a continuar atirando, né? Só o Rio Grande do Sul era treinado para isso. Naquele primeiro campeonato em que Oger e Francisco participaram, em 1984, eles foram convidados pela Federação Paulista. Depois disso é que criaram a Federação Gaúcha, que não foi inicialmente oficializada por questões de burocracia. Os entraves para a criação de uma federação estadual, conforme relato de Chicão, estavam ligados ao fato de que o arco e flecha pertencia à Confederação Brasileira de Esportes Terrestres. Os arqueiros, então, se organizaram para criar a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, e essa mesa foi presidida por Chicão, que acabou sendo, por vezes, delegado do arco e flecha brasileiro em competições internacionais, e com isso conheceu alguns dos melhores atletas do mundo. A Confederação Brasileira tem hoje cerca de 1.500 atletas, todos amadores, sendo que seis deles são da equipe Olímpica Brasileira, e mantidos pelo Comitê Olímpico em Maricá, Rio de Janeiro, onde fica o CT do arco e flecha. O canoense Gustavo Tranini, o único arqueiro das Américas a participar das Olimpíadas de Pequim em 2008, e o mineiro Daniel Xavier, que foi a Londres neste ano, são as principais atletas. No mundo, os melhores atletas em geral são norte-americanos e asiáticos, e os melhores arcos e flechas são produzidos nos Estados Unidos. As flechas são de alumínio envoltas por fibra de carbono. Um bom conjunto de arco e flecha dos Estados Unidos custa cerca de 2 mil dólares, e tem bom tempo de duração, cerca de 20 anos. Um jogo completo tem 144 tiros por jogador, geralmente sempre com as mesmas seis flechas. As flechas só costumam ser destruídas quando ocorre o chamado Robin Hood, que é quando uma flecha acerta a outra que já estava no alvo. É raro, mas acontece em jogos de alto nível. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre a dinâmica do jogo de arco e flecha, e também casos curiosos do doutor Francisco Lopes em competições internacionais, uma delas envolvendo a bandeira do 15 de novembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho